A vacinação de idosos com mais de 85 anos contra a Covid-19 foi antecipada em algumas cidades do estado de São Paulo, na capital, começou hoje de manhã. E as pessoas em situação de rua também serão vacinadas a partir de amanhã. A repórter Vanessa Lorenzini está em frente ao estádio do Pacaembu, na capital, e acompanha. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa vacinação das pessoas de 85 a 89 anos foi antecipada para hoje apenas nos cinco postos de drive-thru da capital paulista. Esses postos estão abertos das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Nós estamos em um deles, no estádio do Pacaembu. Aqui, o congestionamento está muito grande aqui na região. As pessoas têm demorado cerca de uma hora na fila, mas não há aglomerações. Todos respeitam, usam máscaras e permanecem dentro dos carros. Os outros postos drive-thru são a Imbi, Autódromo de Interlagos, Arena Corinthians, Igreja Boas Novas na Vila Prudente. E, a partir de amanhã, esse mesmo grupo, de 85 a 89 anos, também poderá se vacinar nas 468 unidades básicas de saúde do município e em três centros escola. A Prefeitura também anunciou para amanhã que as pessoas em situação de rua com mais de 60 anos serão vacinadas. E a segunda dose, aqueles profissionais da área da saúde, da linha de frente, os indígenas e os idosos que moram em instituições de longa permanência, eles tomaram a primeira dose lá no final de janeiro e vão tomar a segunda dose também a partir de amanhã. Os idosos com 80 anos ou mais serão vacinados a partir de 1º de março, é o que a previsão do governo do estado mostrou ontem. E a última informação aqui é em relação ao vacinômetro. É uma ferramenta também lançada pelo governo do estado de São Paulo, que mostra que 1 milhão 160 mil pessoas já foram vacinadas no estado de São Paulo. Para agilizar esse atendimento e conseguir receber essa dose da vacina com mais facilidade nos postos de atendimento, a orientação é que todos façam um pré-cadastro através do site vacinajá.sp.gov.br. Aldo, volto com você. Obrigado, Vanessa. Só quero reforçar uma coisa que nós acabamos de ver na imagem que a Vanessa Lorenzinhos e o nosso cinegrafista está apresentando aí para a gente. Nós conversamos no começo dessa edição com as autoridades sanitárias que deram uma recomendação importante. Quando você for se vacinar, peça que o agente de saúde mostre para você o frasco com a etiqueta, qual é a vacina, e que retire na sua frente, carregue a seringa na sua frente para aplicar essa injeção. Não foi o que nós vimos aqui, pelo menos durante o período que a gente estava com essa imagem na tela. Isso é importante, este procedimento, então, e qualquer desvio de conduta, você pode fazer a sua denúncia às autoridades, porque é preciso que a gente também tenha garantias do que a nossa população está recebendo. Importante ficar atento.